Senhoras e vereadoras, senhora vereadora, excelentíssima Ana Paula, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde, em especial a todos vocês que da área de saúde que estão aqui, também compartilho com o trabalho de vocês, eu sei que a área de saúde é de suma importância, não só para a nossa cidade, como para o Brasil inteiro. Parabenizo e eu antecedo aí meus colegas que eles falaram, para o que vier aqui para essa casa, que for da lei, pode ter certeza, nós estamos juntos com vocês. Obrigado. Senhor presidente, a gente não pode deixar de agradecer as coisas que acontecem conosco no dia a dia do nosso trabalho, porque nós temos que mostrar para o povo de Vino Opio que nós estamos trabalhando, não estamos só aqui, às vezes atrás do nosso gabinete, aqui na terça, na quinta, para poder falar, não. Nós temos que falar que este vereador aqui é o vereador que sempre correu atrás de emendas, de obras, é um trabalho desse vereador, de hoje quando eu era presidente do bairro lá do Planalto, quando eu fui vereador nessa casa, e me retornando, não é, eu não vou deixar de trazer de volta essas coisas boas, que é trazer obra para a nossa cidade de novo. Sempre eu falo, vereador não faz obra, vereador pega solicitações do povo, as reivindicações, e nós trazemos aqui, levamos até essa casa, essa casa encaminha ao prefeito. Chega lá, o prefeito, junto com seus secretários, distribui, né, essas solicitações nossas, e vê se é viável levar aquele calçamento, aquele asfalto, aquele tababuraco, aquela capina da rua, né, àquele local que os vereadores, nós fizemos as indicações. Todos os vereadores aqui, tem a sua área de trabalho, todos os vereadores, estão ali atuantes, junto com os moradores, dia e noite. Nós não temos hora para almoçar, para jantar, para dormir, hora não tem dia, não tem final de semana, então o vereador é 24 horas atendendo a população de Divinópolis. Então, fico satisfeito, esse trabalho nosso tem que continuar, tem que ter esse mesmo, esse aparelhamento junto com o executivo. Estamos aqui para fiscalizar o executivo, mas também estamos aqui para trabalhar para o povo de Divinópolis. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de dizer ali, ontem, eu estive lá na Censur, em reunião com o secretário Gustavo, com o Rodrigo, com o Edim, são pessoas da área de capina, de poda de árvore, da praça do Valquerresenas estão fazendo, então, a praça deu uma parada, eu for a saber, senhor Rodrigo, por que ela parou? Ela parou porque a parte de caminhões e máquinas, ela já foi executada. Então, agora, semana que vem, será, vão voltar os homens, para poder fazer a parte ali, acertar o passeio, acertar ali dentro da praça, para depois a gente dê encaminhamento para bater ali o concreto, e assim, dar continuidade da praça. Também, senhor presidente, quer dizer que nessa reunião, ficou marcado, que o pessoal do Tapa Buraco vai voltar, que eles estavam fazendo outros bairros aí, vai voltar para o bairro Planalto amanhã, fazer as ruas lá, que ficaram para trás, algumas ruas lá, João Lara, Paranaíba, Osíris, então, são várias ruas, principalmente a linha de ônibus, a equipe lá da CESUR vai voltar, para poder fazer o Tapa Buraco, no bairro Planalto. Também, tivemos lá com o Edinho, que faz a parte da limpeza, da capina, solicitei ele que fizesse a limpeza das praças lá do Planalto, ele fez a limpeza hoje, o pessoal estava lá fazendo a limpeza das praças, e assim, marcamos junto com alguns moradores, mas algumas ruas do bairro, que estão precisando de ser capinadas, tanto no bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Bairro Pepe Pereira, então, nós fizemos já esse pedido, para ele, para que ele possa colocar lá na sua agenda, o dia que vai fazer essa limpeza, essa capina, nessas ruas, nesses bairros. Então, nós ficamos satisfeitos, porque, também, o Edinho nos disse que, nós também vimos, que o pessoal lá da, da Censur, foram lá as máquinas, os caminhões, lá na escola, Orísio Batista Leite, limpar aquele lote lá, que foi pedido tanto para esse vereador, várias vezes, como para a população lá do bairro. Então, agora, nós vamos trabalhar naquele, naquele loteamento lá, a junção, junto com a escola, vai ser da escola, e vamos trabalhar, vamos murar ele, e vamos fazer lá, uma quadra, o ano que vem, para que as crianças possam lá, desfrutar, de uma tarde de lazer, junto com seus pais, principalmente nas festas lá. Então, já trabalhando esse projeto, junto com os deputados, para que nós possamos levar, o mais tardar, o ano que vem, uma quadra lá para a escola, Orísio Batista, lá no bairro Ipiranga, com o Planalto. Também, Sr. Presidente, eu aproveitei a oportunidade e pedi ao Sr. Edinho, Sr. Edson, que ele fizesse uma limpeza lá no bairro LPP, que eu já fiz isso aqui, várias vezes, já temos dois meses, então tem algumas ruas lá que estão precisando de capina, principalmente a rua 11 de novembro, que foi feita a operação Tapa Buraco, mas está precisando de uma capina, reforço mais uma vez, ele falou que ele mandará a sua equipe lá, fazer uma limpeza nessa rua, e em vários ruas lá do bairro LPP Pereira e região. Sr. Presidente, também gostaria de dizer que eu estive lá ontem com um dos diretores lá da CETRANS, ele foi até o bairro Planalto, para que nós possamos lá juntos fazer o restante das rotatórias que ficaram para trás, e principalmente das pinturas tetigráficas, onde nós vamos acabar de fazer ali a pintura na rua Nossa Senhora do Precida, levando até a rua, emendando ali com a rua Duarte, fazendo uma parte da rua Duarte, deixando aquele espaço ali, onde vai fazer o elevado na escola Manuel Correia, para que as crianças possam atravessar aquela rua ali com mais tranquilidade. Também nós pedimos ali um trabalho de um elevado na porta da escola Oribos, na rua Itambé. Então, fiquei satisfeito de ter um projeto lá, onde a prefeitura também, a CETRANS, vai elaborar essa passagem de pedestres lá para as crianças, atravessar também a Oribos. E também pedir que fosse feito ali os dois quebra-molas, que é um da rua Osíris, Joaquim de Oliveira, com o Araguai, é a rua que desce ali do Planalto para o Tietê. Tem dois quebra-molas ali, e eles se tornaram pequenos depois que foram asfaltados, então ele está dando muito acidente. E o pessoal não está respeitando ali a velocidade. Então, o pessoal da CETRANS também vai fazer os dois quebra-molas lá, naquela região, para deixar mais segura a população. Sr. Presidente, gostaria de dizer também que, como gano aqui com a Ana Paula, eu sei que ela é uma mulher guerrida, presidente de bairro, igual eu também fui, nós sempre preocupamos ali, não só com tapa-burá, capina, limpeza, também na área da saúde. Fico satisfeito ela ter levado a emenda, junto com a deputada Lohana, no nosso bairro Planalto, fazendo ali do pulso, aquela linda e maravilhosa ali hoje reforma. E também estou ali falando que, como eu fiquei dois anos fora, estou voltando agora, o ano que vem também colocarei uma emenda desse vereador lá no poço Planalto também, que ele possa atender melhor a população, não só do bairro Planalto, daquela região. Como também nós vamos fazer algumas melhorias em volta ali do poço, com o asfaltamento, para deixar aquela área nossa ali melhor, para que as pessoas possam ali desfrutar daquela praça, do nosso posto de saúde, principalmente com segurança, uma das coisas que nós estamos trabalhando para isso. Estive até, fui surpreendido ali pelo nosso presidente, eu estava conversando com o deputado Eduardo Azevedo, e assim, a gente, ele nos conversando, nós temos ali uma emenda para a policlínica, onde vai levar dois aparelhos ali, o aparelho de ultrassonografia e o aparelho para fazer aquele exame de endoscopia. E também, vamos trocar o telhado lá da policlínica. Fico satisfeito, a gente está junto e trabalhando, junto com o deputado Eduardo, para que possamos trazer para a área de saúde uma melhoria e atender o povo de Inop, nessas máquinas, para poder fazer esses exames que o povo de Inop tanto necessita. Sr. Presidente, também em conversa que eu tive quando eu fui em Brasília com o nosso senador Cleitinho, ela nos rendeu algumas reuniões depois aqui em Divinópolis, ela nos rendeu uma emenda de um milhão de reais. Essa emenda que será colocada lá no bairro Planalto, no bairro Ipiranga, onde nós iremos faltar ali uma parte da rua Itambé, chegando ali na rodovia dos Batistas, vamos faltar ali a rua João Lara, no bairro Planalto, da praça Itambé, e também asfaltando ali entre a praça do Marim e a rua Paranaíba até na 050. Então vamos fazer ali uma grande via, aproveitando as ruas que nós temos de acesso a vários bairros e ao centro da cidade e a MG 050. E eu agradeço mais uma vez ao senador Cleitinho essa oportunidade que está nos dando a este vereador junto com a população escutando as nossas reivindicações. Então, eu gostaria de dizer também que hoje estou feliz porque nós estávamos lá hoje, eu, o nosso prefeito Gleitson, a nossa vice-prefeita Janete, e o senhor Paulo, o secretário da TACFOP, secretaria que está fazendo essas obras, junto com a sua diretoria, estávamos hoje de manhã, depois das 11, nós estávamos lá na rodovia dos Batistas, onde começou o asfaltamento da rodovia dos Batistas. Esta é uma obra que eu venho falando que há muito tempo, há muitos anos, que vai beneficiar o bairro Planal, Santa Luzia, Ipiranga, Vila Santo Antônio, L.P. Pereira, Traversão do outro lado, Vila Liberdade, Alvorada, Bom Pastor, então vai interligar todo aquele lado nosso ali que as pessoas hoje vão poder transitar com segurança, porque é uma obra totalmente de segurança tanto para os pedestres, tanto para os motociclistas e tanto para as pessoas que vão com seus veículos atravessar ali. Eu falei com o prefeito que essa é uma obra de grande importância, não só para aquela região, mas por todo o digno. Então, fico satisfeito que o prefeito nos ouviu aí as nossas reivindicações junto com os moradores, junto com o pessoal daquela região. Nós recolhemos esses pedidos e fizemos a reivindicação ao prefeito e ele junto com a vice-prefeita Janete e a sua diretoria e todo o seu secretariado trabalharam em prol para fazer aquela obra que hoje é Rodovia dos Batistas, vai se tornar uma grande via ali saindo ali do bairro Liberdade, Ipiranga, Planalto e saindo, atravessando a equipe São José, Catalão, essa área nossa. Então, senhor presidente, eu fico satisfeito que eu falo que esse vereador não faz obra, mas nós corremos atrás das emendas dos nossos deputados e também em parceria com a executiva para poder trazer uma melhor segurança e trazer algumas obras para o nosso, tanto nosso bairro e como para a nossa cidade Divinópolis. Fico feliz em trabalhar em prol da nossa cidade. Vamos fazer a nossa cidade ser a princesinha do Oeste novamente. Juntos, nós podemos fazer uma Divinópolis melhor. Senhor presidente, obrigado pela exceção da palavra. Obrigado.